Seja bem-vindo ao programa Estilo. Não está ligado no 19? Segura aí! Liga no 19 na nossa querida TV Santa Maria e acompanhe conosco o programa Estilo com Lucimar. Programa Estilo! Muitas informações referentes a cabelos saudáveis, aos tipos de produtos que você vai usar de acordo com o processo químico ou não que você tem, muitos outros serviços. Surpresa! É claro, você tem que ficar ligadaço conosco para você poder saber tudo o que vai acontecer no programa. Muitas informações! Vou apresentar para vocês agora, neste bloco, muitos processos de químicas em geral em cabelos diferentes, em pessoas diferentes, em idades diferentes, tipos de cabelos completamente diferentes, em especial mechas. Mas antes, eu quero que você fique aí junto comigo para que a gente possa bater um papo de cabelo para cabelo. Se você tiver um processo de coloração, ou seja, tingidos, ou como você queira fazer essa menção referente a esta química que você vai colocar, você tem que usar um tipo em especial de processo de tratamento, ou seja, um shampoo e um condicionador. Se você tem uma mecha, também é diferente. Se você tem um alisamento, também é diferente. Ou seja, para cada tipo de produto químico, de cada serviço que é feito em cima do fio do seu cabelo, de acordo também com a natureza do seu cabelo, você tem um tipo de produto em especial para você tratar. Muitas vezes você vai num salão, você confia num profissional, você faz um investimento alto, gasta uma grana legal e aí depois você chega em casa e coloca os produtos extremamente simples ou não condizente àquele processo que você fez no salão. Se você for fazer uma transformação ou mudar a estrutura do fio do cabelo, sendo um rompimento de ligação, sendo um capeamento, sendo uma alteração de melanina, ou seja, quando você mudar a estrutura do fio do seu cabelo, então, mais uma vez, o produto específico para que você possa mantê-lo mais saudável e um cabelo hidratado é um especial de acordo com o processo que você fez. Então preste bastante atenção naquilo que você vai fazer, para que você tenha um complemento depois para usar na sua casa, em lavar ele no seu dia a dia para ter um cabelo saudável. Muitas vezes você tem um cabelo de raiz oleosa ponta seca ou cabelo desbotado, crespo, poroso, claro, escuro. Para tudo isso também você tem um produto em especial. Em especial também quando eles são cabelos naturais sem processos químicos. Mas essas alterações todas você vai estar desidratando. Você tem uma coloração, uma tinta em especial no fio do cabelo. Você diz, ah, meu cabelo está muito seco. Aí você compra um produto para cabelos ressecados. Está errado. Por que o seu cabelo está ressecado? Tem que ver o porquê. Talvez você lave com muita água quente e, ao mesmo tempo, você fez uma alteração nesse fio de cabelo natural e colocou um processo químico. É a consequência da química colocada no fio do seu cabelo. Então isso tudo é muito importante quando você vai fazer uma transformação para o seu cabelo, para que você fique mais bela, tendenciosa, se olhar e se sentir super bem. O homem em especial também. Converse com o seu cabeleireiro e veja o produto especial para aquilo que você vai fazer. Ok? Então nós temos alguns serviços que vamos apresentar agora. de diferentes fases das mechas, umas tonalidades muito sutis, outras acobreadas, umas mais douradas, umas bejes, umas extremamente champanhe, matizadas com processos de cinzas. Aquele cabelo que é branco na raiz e mais fechadinho na ponta ou desbotado, tem os matizadores em especiais dos shampoos que você pode usar diariamente, que tem uma película muito sutil do shampoo cinza ou aqueles extremamente concentrados que você usa apenas uma vez por semana. Eles são diferentes, eles não são iguais. Um você usa para lavar o cabelo, que ele envolve e matiza e descarrega o amarelo sutilmente e o outro ele intensifica em uma única vez, que ele fica mais fechado, mas não se assusta que ele não vai estragar. Pode colocar sem problema nenhum. Respeitando o tempo de pausa dele, de acordo com o seu cabelo. Então acompanhe conosco aí esses diferentes serviços, em especial mechas agora neste quadro. Tchau! 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 Sexta, quinze de maio, no Auditório Araújo Viana. A capital gaúcha irá ouvir e sentir uma das vozes mais marcantes do mundo. Reviva os grandes sucessos de Bonnie Tyler em Porto Alegre. A apresentação única, imperdível. Realização Morfine Produções. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou em cima. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem. Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Agora é fácil, amor. Engole e chora, embora eu não vou. E agora vem se aprende a dar, amor. Bata minha sede de fazer amor. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro. Eu sei que você tem a chave, clope. E vai querer entrar. Como diz o nosso amigo Figueira, agora é samba. Pois é, que alegria. Quero registrar, deixar a homenagem pra nossa querida Laura Palma. A Laurinha, a nossa pitoca que cresceu. Uma mocinha super linda. E que ganhou o concurso municipal agora do Rainha do Carnaval Infantil. Então acompanha algumas imagens. Fica a minha homenagem pra esta querida e linda menina que samba muito. Realmente, do ano passado pra este ano, ela evoluiu demais. O samba dela arrebentou. Lindo de ver. Vocês acompanham conosco algumas imagens de fotos e vídeos da Laurinha nesse dia de Carnaval. E ao mesmo tempo, colocando algumas imagens também dela durante o reinado. Que na época ela foi do Clube Dores. Mas no concurso de Carnaval, ela representou a Escola de Samba Vila Brasil. O papai Everson, a mamãe, Kátia e a mana Gabriela certamente estão muito orgulhosos desta pitoca que fez muito bem e que representou muito bem a Vila Brasil. Então, minha linda, ficamos felizes de fazer a sua produção pra que você estivesse com esse cabelo contagiante aí nesta passarela linda do qual você ganhou o título de Rainha Infantil de Santa Maria. Parabéns! Queremos registrar também a festinha do Enrico. Uma linda festa de aniversário que o papai e a mamãe promoveram. Diogo e Giliane. Eles certamente estão muito felizes. E nós do programa Estilo e aqui da empresa Lucimar queremos realmente deixar registrado esta data tão especial do Enrico. Parabéns, muita saúde, vida longa. Música Você sabe qual o melhor corte? Pra você? o visagismo, de que forma ele fica melhor para os traços do seu rosto, se ele é arredondinho, se ele é mais retangular, se é ovalado, se ele é afinado, mas enfim, acompanhe conosco alguns cortes e é interessante, como nesse programa eu quero conversar mais diretamente com você, os cortes hoje muito tendenciais para a estação agora, até meados de final de março, que digamos que nós curtimos ainda essa fase de verão, apesar de terminar antes, mas ainda a gente curte na tendência dos cortes medianos desregulados, aí você pergunta, desconectado, desfiado, desregrado, ponteado, todos esses processos, ele tem praticamente quase que a mesma finalidade com o mesmo resultado, de formas diferentes para cortar esse cabelo, seja com navalha, seja com tesoura, tesoura serrilhada, tesouras de fio navalha, com a própria máquina você consegue fazer também, enfim, é uma infinidade de ferramentas de trabalho e projeções de ângulos das mechas desses cabelos para poderem dar o resultado que você quer. Um cabelo de um rosto redondo, você expressa a ferramenta de uma forma, de um cabelo de um rosto mais retangular ou triangular, você também expressa essa ferramenta, coloca ela em prática de uma forma diferente, ou projeta ela toda para cima, ou coloca ela em 35, em 45, em 90 graus, para cada cabelo, como eu disse, é uma sentença, se você quiser acentuar bastante um cabelo na ondulação com volume, aumenta a camada ou o refilado dele, se você quiser deixar só o movimento em pontas, certamente a inclinação desta mecha será muito pouco elevada para você conseguir dar o resultado desejado desse cabelo irregular. Caso você queira tirar volume num cabelo muito intenso, tome muito cuidado com essas tesouras desfiadeiras, ela poderá abrir um buraco no meio do seu cabelo, ou se o cabelo é muito fino, que não tem demais e você quer fazer um efeito, também tome cuidado, porque no momento ele vai ficar muito bom. Passados uns dias aquele cabelo começa a crescer, aquele toquinho que vem da nova construção do fio, ele começa a espetar, ficar todo para fora, e você achar que é com o cabelo quebrado. Na realidade é um cabelo novo que você tirou o volume e ele está em fase de crescimento novamente. Então, a cada processo que você vai entregar uma ferramenta de trabalho, preste atenção se o cabelo é liso, se ele é fino, se ele é ondulado, se ele é crespo, para que realmente você consiga fazer um cabelo tendencial de agora, caso você queira. O que é moda? Moda é sempre você se sentir bem em todas as ocasiões e você fazer aquilo que realmente lhe convier. Mas, tendências de moda também, além da sua vontade, é acompanhar o processo modismo que as grandes empresas oferecem. Então, você vai acompanhar conosco agora uma variação de alguns cortes curtos e médios tendenciais desta estação. Tchau! 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 Você me faz correr demais nos riscos dessa raiva Você me faz correr atrás no horizonte dessa raiva Ninguém por perto silêncio no deserto Deserta a raiva Eu não vim até aqui pra desistir agora Teus lábios são um labirintestano Que atrai os meus instintos mais sacanas Fala, querência, embaixador na área passando pra avisar que dia 27 de março Vai rolar embaixador em Santa Maria e você é meu convidado Chama os amigos, chama a família e dia 27 eu tô chegando Pra gente fazer um super show e pra gente matar a saudade, tá? Um beijo e até lá! Normalmente terminamos o programa apresentando sempre partes sofisticadas A elegância dos belos penteados, das belas maquilagens A tendência, como este programa todo, é nós explicarmos um pouco mais e falar Das evoluções todas O penteado, ele está um pouco alterado Ele está mais concretizado Ele não é tão limpo no clássico E ao mesmo tempo, ele requer muitos e muitos movimentos Observam que a leitura não adianta Precisamos acompanhar de toda esta comunicação acelerada Do processo da informatização E ali consta, em especial dos países árabes Onde vêm essas novas coleções, essas novas tendências A gente sempre puxa de algum lugar Algo diferente que toma conta do mercado E por incrível que pareça Tomou conta do mercado esta nova coleção de penteados Vamos acompanhar então alguns penteados Nesses novos processos Com alguns efeitos diferentes E é claro que a maquiagem é incrível Incrível, incrível A mudança Até tempos atrás, nós passávamos Um tonificante O produto de você limpar a pele Uma base O pó E praticamente já estava quase que resolvido Hoje, a quantidade de produto que é colocado no rosto É incrível Tudo de qualidade? Sim, sem sobra de dúvida Mas lembrando também Que no momento que você fizer a remoção De todo esse processo Você vai estar bloqueando todos os poros do seu rosto Tens que hidratar muito esta sua pele Para depois que você remova os processos das maquilagens Seja qual for Seja o produto de tanta qualidade ou não Você tem que hidratar a sua pele depois É importante você saber E a obrigação nossa É informar você Para que você continue fazendo cada vez mais E é tão interessante Que a maquiagem Passa gerações e gerações No passado Quando existiam poucos os produtos Mas existiam os leites especiais De você poder hidratar a pele Lá do tempo da vovó, da bisavó Da nona, da bisnona De você já acordar e já se maquiar É tão gostoso nós escutarmos as histórias Ou meu marido, ou meu filho Ou um parente Ou alguém nunca me viu não estar maquiada Olha que bonito E por que você não se maquia? Você tem que estar bela para você Para as pessoas Você tem que se sentir super elegante Ao mesmo tempo quando você acordar e se olhar Você fazer um complemento, um retoque Sou favorável à maquilagem Certeza que você mulher Você homem Hoje existem os pancakes E muitas maquilagens masculinas Para que você se sinta muito bem Você tem que se sentir bem Para você E encantar a todo mundo Que esteja ao seu redor Então acompanhe esses dois belos trabalhos Dos penteados e das makes Tchau 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 A cada dia que passa A cada dia que passa a gente fica impressionado Com a desenvoltura das crianças A criança sempre honesta e muito verdadeira E a nossa fofucha A nossa top model desde o seu nascimento Nas passarelas do canal 19 Agora com um ano e quase três meses Vocês acompanham Maria Luisa Umas fotinhos na praia Umas fotinhos do seu dia a dia Sempre com aquele sorriso lindo na carinha dela Começou a aparecer os dois dentinhos de cima também Então acompanha a nossa fofucha Que a gente é muito apaixonado E ela já é mais conhecida do que todos nós da TV Aqui na comunidade de Santa Maria Por ser a top model do programa Estilo Segue aí Atenção, atenção Santa Maria A todos vocês que assistem a gente Dois recadinhos muito importantes Primeiro, mais uma vez Parabenizar a toda a equipe da Morfine Eventos, promoções e produções Dos quais vocês estão acompanhando conosco Ou já assistiram ou irão assistir Das chamadas de todos os shows aqui na cidade Participem É muito importante vocês participarem Prestigiarem Para que eles possam trazer cada vez mais Grandes shows Grandes eventos aqui para a nossa cidade Ao mesmo tempo Quero mandar um recadinho para o nosso prefeito municipal Jorge Pocebon Parabenizá-lo por todo o empenho e trabalho Que está realizando As estradas estão ficando maravilhosas Principalmente essas que cercam mais centrais Onde se desloca para todos os sentidos Onde as pessoas necessitam muito Em todos os lugares se necessita Mas em especial aqui A todo esse empenho a gente sabe Que não é fácil, não é difícil E ao mesmo tempo a compreensão de todos Que vai dar alguns transtornos em algumas ruas Óbvio Mas precisamos ter um pouquinho de paciência Para depois ter esse lindo resultado Parabéns pelo empenho E pela dedicação ao nosso município E agradecemos a você Prefeito Jorge Pocebon Tivemos um programa um pouco mais didático Conversamos um pouco mais detalhado Referente a tendências, a cuidados A serviços, a cabelos, a makes, a penteados Enfim, passamos algumas informações para vocês Um pouco mais detalhada Para que vocês, quando assistem E acompanhem o nosso programa Saibam todos os benefícios que terão Com essas alterações Os novos serviços que estão acontecendo As tendências que estão aí no mercado Para que você venha até nós Para poder fazer todas essas transformações E as avaliações Caso você se sinta um pouco inseguro Venha até a gente Certamente faremos esta avaliação Para saber, informar a você O que é mais interessante ou não De acordo com aquilo que você deseja E com aquilo que o seu cabelo oferece Ou do que o seu rosto oferece Em programas anteriores Falamos muito sobre os fios a fios Das aplicações de cílios De sobrancelhas De micropigmentações Dentro em breve Agora nos próximos dias Estaremos viajando em grandes feiras Nesse Brasil afora Justamente para trazer novas coleções Novas tendências E as grandes mudanças do mercado Para que você também esteja a par Não somente a gente Precisamos repassar para vocês O que de melhor tem no mercado Para que você possa realmente Dar continuidade e usar Então esse programa foi super gostoso Bastante técnico Ressalto mais uma vez Para os cuidados Da saúde do cabelo Em especial todo o processo químico O produto adequado para o processo químico Pós maquilagens Você hidratar bem a sua pele E uma coisa muito interessante Que é bom você prestar bem atenção Quando você vai fazer um penteado Que ele está com muito processo De fixador De mousse De gel Esse cabelo Ele vai ressecar bastante Concorda comigo? Pois no momento Que você vai desmanchar Este penteado Ao chegar em casa Caso você já for lavar na noite Ou vai esperar de manhã Faça o seguinte Se ele tiver alguma borracha Qualquer acessório Muitos grampos Remova todos esses materiais Que foram colocados Para fazer o seu penteado Para baixo do chuveiro Molha bem o cabelo Pega um condicionador Ou uma máscara de tratamento Massagia bem o seu cabelo Desembaraça ele Ok? Aí você já vai Remover os fixadores Todos os processos Que foram empregados no fio Esta máscara de tratamento Ou o condicionador Além de remover Vai desembaraçar E vai tratar Você vai pentear Vai enxaguar Vai remover esse material Esse produto que você colocou Aí você começa a lavagem Aplica o shampoo adequado Para o seu tipo de cabelo Faz a lavagem E reaplica depois no final O condicionador Você não danifica Ele vai desembaraçar com facilidade E vai ter um cabelo bem limpo E bem hidratado Sem problema nenhum Assim é o nosso programa Sempre muita saúde para você Em todos os sentidos Agradeço muito o carinho A atenção de vocês No próximo programa Vamos apresentar Belíssimos penteados Do concurso de carnaval E para alguns clubes De algumas meninas Que nós produzimos Em especial também As rainhas do clube dores A infantil e adulta Querem saber quem? Pois é No próximo programa A gente vai falar E apresentar Todo esse lindo trabalho Que a gente Já fez E fará Para apresentar Para vocês E é óbvio Que a gente termina O programa sempre Como eu já fiz uma chamada Vou ressaltar Da nossa top Maria Luiz Muito obrigado Pela atenção de vocês E até a semana que vem E até a semana que vem E até a semana que vem Tchau